E salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal galinha Hoje é o seguinte, estamos aqui no nosso incrível All Star Stoyer Defense, rapaziada Cara, porque no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês, cara, sobre aí a próxima update do nosso incrível All Starzão, cara E eu vou estar explicando pra vocês o porquê a próxima update vai ser de George aí, tá rapaziada? Eu sei que vocês estão bem curiosos pra saber, então nesse vídeo eu vou explicar tudinho pra vocês, tá? O porquê o próximo anime vai ser aí de Jojo, então fica até o final pra você saber, beleza? Só que antes, cara, já peço pra você já deixar aquele seu likezão insano no vídeo, se você também é novo, já se inscreva Ativa o sininho, compartilhe com os amigos também, tá rapaziada? E cara, e vamos lá, pessoal, o partido que interessa, beleza? Rapaziada, a gente sabe que é o último update, né cara, do banner especial, né? Vem bastante personagem aí, né? De Dragon Ball, né pessoal? Vem aí simplesmente o Gohan, né? E também aqui o nosso incrível e maravilhosíssimo Vegeta E também vem aí de One Piece, né cara? Então nesse bannerzinho aqui vem One Piece e também vem o Dragon Ball Z No próximo banner, né pessoal? Também vem o personagem aí, né? Inclusive de Jojo, né cara? Que foi o de Avolo Chegou também o Akainu que é de One Piece e um personagem de Bleach, cara E agora pessoal, eu vou explicar pra vocês o porquê, cara, vai ser, o próximo anime vai ser aí, né? De Jojo, vocês estão meio que, pô, mas como assim, cara? Você sabe disso? Então vamos lá, rapaziada Cara, recentemente aí o próprio Naive, ele fez uma pesquisa aí dentro do Discord do All Stars Onde ele perguntou, cara, que tá aí pra vocês, tá bom? Na tela Qual anime o pessoal gostaria que viesse na próxima update, tá? E cara, ele perguntou isso antes dessa update que teve Que lembrando, pessoal, que essa update, ela foi a update de aniversário, tá? Essa que teve aí o Goku, que teve também o Vegeta, o Akainu, o Diavolo, tá? Essa update foi de aniversário aí, de dois anos do All Starsão Sei que não parece, mas foi, tá, rapaziada? Então, é isso daí, tá? E assim, ele perguntou qual anime o pessoal mais gostaria que viesse aí na próxima, né, cara? No próximo update, seria o em seguida E muitas pessoas aí, como vocês podem perceber, votaram, né, em Jojo, né, pessoal? E o Jojo é o segundo, ele colocou o primeiro, o segundo, o terceiro E o mais votado foi Jojo, tá, rapaziada? Então, assim, cara, pode ter uma grande chance, tá? De eles confirmarem E assim, rapaziada, a gente sabe que o All Stars, né, cara? Ele é meio aleatório, né, em questão de personagem Porque sempre muda, né, cara? Eles falam que vai vir um personagem e sempre mudam aí Então é meio aleatório, tá bom? Mas a gente sabe, né, pessoal, que o Nave, cara É um cara bem aí próximo do Madão, do Fruit E até mesmo dos outros colaboradores dentro do jogo, tá, rapaziada? Então, assim, a gente sabe que tudo que ele comenta aí, né, a respeito do jogo Sempre vem aí pra dentro do jogo, né, pessoal? Então, ele fez essa pesquisa aí referente ao anime, tá, rapaziada? Então, assim, vamos aguardar, vamos esperar aí pra ver Mas é uma grande confirmação, tá, pessoal? Que sim, pode vir aí mais personagem de Jojo Nessa próxima update, tá, rapaziada? Então, eu queria vir comentar com vocês, cara Sobre essa pesquisa que ele fez, tá? E lembrando, pessoal, que essa pesquisa aí faz um tempinho que ele fez Foi antes do update do All Stars agora, recente, tá? Então, faz mais ou menos umas duas semanas que ele fez essa pesquisa, tá? E muitas pessoas votaram aí em Jojo, tá? O pessoal gosta bastante de Jojo Mas, cara, comenta aí se você quer mesmo que venha personagem de Jojo aí Ou você quer que venha de outro anime que você gosta bastante, tá? Então, dê sua opinião também Mas, cara, é assim, pessoal Eu não tenho certeza que vai ser totalmente de Jojo, tá, rapaziada? Eu não tenho essa confirmação, tá? Mas, assim, é certeza que alguns personagens vão vir aí de Jojo, tá? Igual foi essa última update, né? Chegou... chegou três aí, né? Três não, dois de Jojo, né? Que foi o Akainu... Chegou um de Jojo, tá, pessoal? Que foi o Diabolo aí, né? Foi o único personagem de Jojo que chegou Mas, quem sabe, não vem mais personagem aí também de Jojo Na próxima update Igual vocês viram na tab aí, né, cara? O Pussy Pode vir também um Joseph Um Jonathan Então, tem muito personagem de Jojo aí Que pode vir aí pra dentro do jogo Até porque, né, pessoal? Teve outros personagens de Jojo também Que chegou O próprio Diabolo aí, né? Do rosto escuro Do rosto branco Também chegou aí pro jogo Mas, sim, personagem que possa vir no banner também, tá? Então, dá sua opinião aí, cara Comenta o que você acha Você acha que não? Tem que vir um outro anime? Ou você concorda também? Que tem muito pouco personagem de Jojo aí, tá bom? Então, comenta aí Dessa opinião E também comenta, cara Qual anime você quer que venha também Na próxima update, beleza? Então, rapaziada Eu vou ficando por aqui, cara Se você curtiu o videozinho Dá um likezão aí Se inscreva Ativa o sininho também, tá? Tô ficando por aqui Até o próximo vídeo E... Fui!